Olá! Hoje eu conto a história da professora Mari, que é também a história de um projeto diferente de inclusão. Em 2017, a Mari mudou de Rio do Sul para a cidade de Braço Trombudo, para trabalhar em uma escola estadual como professora de uma aluna com síndrome de Down. Na nova cidade, conheceu outras pessoas com deficiência, dentro e fora da escola. E a vontade de estar perto deles e de fazer algo maior por essas pessoas despertou. Foi aí que nasceu o projeto Vozes Humanas Importam, assunto do Rede de Inclusão de hoje que já está no ar. Fique com a gente! Todas as tardes, a Mari compartilha amor e conhecimento com os seus alunos especiais. Nesta sala, eles soltam a criatividade e colorem o mundo. Os trabalhos ficam expostos nas paredes do local, que é anexo ao Ginásio Municipal de Braço Trombudo. E não é só na sala de aula que eles se divertem, não. A gente tem muitas oficinas, oficinas de teatro, de danças, que muitas das vezes a gente vai apresentar nas escolas municipais e na escola estadual, ou em algum outro lugar. E todas essas atividades, elas se liam muito, eles, na coordenação motora deles e no desenvolvimento mesmo de cada um. Eu gosto mais de estudar, se ver, ler, cantar música, assim. O meu sonho é ser cantor. Fazer nozenho, fazer brincadeira, fazer teatro. É, Mari, o sonho deu certo. Pode ficar orgulhosa. O projeto ganhou o nome de Vozes Humanas Importam e tem total apoio da Prefeitura Municipal de Braço Trombudo. A gente vê o desenvolvimento deles, a transformação, eu falo, porque desde o que começou até agora, por exemplo, nós tínhamos crianças aqui que chegam aqui que nem falavam, né? A timidez era tanta que eles não falavam. E hoje a gente consegue arrancar aqueles sorrisos, assim, sabe? E isso deixa a gente bem feliz, bem gratificante, é uma coisa muito legal, assim, né? Tudo que é oferecido para eles fazerem, eles fazem com muito carinho, muita dedicação, é muito bonito. E é com a professora Mari que eu converso agora. Bem-vinda, professora. Obrigada. Mari, essa mudança de cidade, na verdade, trouxe muito mais do que apenas mudar de município, né? Ela trouxe o despertar desse projeto tão bonito. Isso, verdade. A minha vinda para o Braço do Trombudo, no começo, foi através de um processo seletivo para trabalhar pelo Estado, né? Dentro de uma escola estadual. Então, ali, tudo começou. Conhecendo outras pessoas dentro dessa escola, fora da escola, que o sonho começou. E você também viveu isso, né, Mari? Você é mãe de uma criança com necessidades especiais? Então, eu tive um filho com necessidades especiais, sim, no ano de 2001. Eu digo sempre que eu recebi um presente de Deus, né? Porque eu tive a oportunidade de conhecê-lo durante dez anos. E eu digo sempre que Júlio César... Emoção, né? Essa emoção toda aí está refletida no projeto agora que você conquistou. Pode ter certeza. Ele foi meu grande professor. Tudo que eu faço, tudo que eu aprendi, foi com ele. Tudo que eu consigo realizar hoje é pensando nele. Então, foi muito bom ter ele na minha vida, né? No começo foi difícil a perda, né? Foi difícil. Mas depois eu entendi. Eu entendi que Deus tinha um propósito na minha vida. E que tinham mais pessoas que precisavam... Da Mari. Da Mari. Da Mari, protetora. Da Mari, professora da educação especial. Porque eu sou isso, né? Eu gosto de estar com eles. Eu gosto de brincar com eles. Eu sou essa professora alegre. E isso me dá forças. Foi isso que me tirou aquela dor, aquele buraco, aquele vazio. E eu sei, eu tenho certeza que aonde ele estiver, ele está muito orgulhoso de mim. Conhecendo essas outras pessoas, alunos com necessidades especiais, a gente ia pegando, né? Como eu já tinha essa afinidade, esse dom, essa vontade. Conhecendo as famílias, eu ia fazer algo diferente por eles, né? Então, as coisas foram acontecendo naturalmente. Não foi nada, assim, planejado. Foi algo que todos os dias acontecia. E aí, a gente queria ficar mais próximo. Então, foi quando eu comecei a correr atrás, a buscar, né? Então, eu conheci a mãe de um aluno, né? De um... Não era um aluno, era uma pessoa com necessidade especial aqui da saúde, da cidade, né? O Lucas. Então, eu tenho ela como minha madrinha, como apoiadora desse projeto hoje. E eu passei essa minha ideia para ela e ela, assim, abraçou, né? Ela abraçou essa causa, abraçou a minha dor. E a gente tinha muito em comum. E a gente começou a lutar juntas, juntas, a correr atrás. E deu certo. A gente botou no papel, levou para a prefeitura. E em 2019, em 2019, a prefeitura arrumou um lugar para que a gente desse início a esse projeto. No início de 2019, em maio, mais precisamente em 2019, o projeto começou. Ele era um projeto social, né? No caso, eu não recebia para trabalhar nesse projeto. Mas era uma coisa que eu queria muito, né? Eu tinha muito desejo de estar com eles. Eu tinha algumas horas pelo estado e algumas horas que eu não tinha trabalho. Eu ficava em casa. Então, eu me sentia melhor estando com eles. Então, foi ali que tudo começou. E hoje o projeto tem sede própria, né? Isso. Esse ano, né? Esse ano, nós ganhamos um local novo. Nós estamos de sala nova, né? Esse ano, a prefeitura, eu fiz processo seletivo pela prefeitura também. Sou contratada da prefeitura, né? Então, assim, eu continuo nas minhas horinhas do estado também, porque dentro do estado eu continuo. Como professora de educação especial também, né? Inclusive, nossos alunos daqui, eles frequentam a PAI de outro município, né? O município próximo, frequento o projeto e também a escola estadual. Quantos alunos o projeto atende hoje, Mari? Nós temos 10 alunos. E eles vão aí no contraturno da escola, da PAI? Como que funciona? Isso. Nós temos vários horários, né? Que a gente faz toda uma cabelinha, tudo organizado, para que eles possam vir. E tem atendimento de manhã também, que eu faço o AEE do município com eles, né? Que é o atendimento educacional especializado daí no projeto. E tem uns horários à tarde, tem uns horários que alguns vão na PAI, não são todos os dias. Então, a gente intercala, né? E tem uns dias que a gente consegue fazer com que eles venham todos juntos. Porque é os dias que a gente faz, marcamos algumas apresentações, que somos convidados. Então, a gente se reúne para fazer os ensaios, o teatro, panfarra, dança. E aí a festa acontece? Acontece. Pode acreditar que acontece. Essa turma aqui faz acontecer, não é só alegria. Mari, o nome do projeto é Vozes Humanas Importam. Por que esse nome? Então, até no início desse ano, o projeto era conhecido como o Projeto da Educação Especial. E esse ano nós recebemos uma secretária nova aqui no município, que assim, eu digo que foi um anjo na nossa vida aqui no município, né? Ela veio e ela, assim, abraçou a nossa causa, nossa, de coração. E ela adorou esse projeto, né? Ela veio, ela nos chamou, ela veio conhecer. E a gente montou várias coisas juntas, várias ideias. E ela quis botar esse nome. Esse nome foi ela quem deu. Ela que deu, ela que descobriu. E ela e eu o adorei. Achei lindo. Lindo mesmo. Foi muito lindo o projeto. Mari, quem são esses alunos, então? São crianças, adolescentes, adultos? Qual é a faixa etária deles? Não são só do município de Braço Trombudo? Então, eles vêm também de outros municípios? Conta um pouquinho pra gente quem é que frequenta esse lugar aí. Os alunos, eles estão só do nosso município mesmo, tá? Que a APAI que eles frequentam, nós não temos a APAI aqui, mas nós, porque tem um convênio com a APAI de outro município, município vizinho, que eles frequentam lá. O menor que eu tenho aqui é um aluno autista que tem 15 anos. Esse é o menor, mas o mais velho tem 38 anos. Então, assim, é idades variadas, né? Então, tem autista, tem síndrome de Down, tem deficiência intelectual, que, assim, é física, né? Mas, assim, aqui dentro do projeto a gente é uma... A gente acaba... A gente esquece, né? A gente nem lembra dessas deficiências, a gente já se conhece. Então, a gente se torna... Nós nos tornamos todos iguais aqui dentro. A gente nem lembra, a gente não consegue nem pensar nessa parte da deficiência em si, né? É uma família, né, Mari, que se construiu aí, né? Com certeza. A gente já sente falta, tem alguns que têm celular, WhatsApp. Então, eles já mandam mensagem. A professora, eu tô com saudade. Amanhã eu vou no projeto. Eu falo, não, mas amanhã é domingo, tem que esperar mais um dia. E, assim, sabe? Que bacana, muito bonito mesmo. E que bom que nessa jornada, né, Mari, um sonho teu, você foi encontrando pessoas pra somar, né? E o projeto tá hoje, nesse momento como ele tá agora, atendendo tantas pessoas, formando essa nova família. Esse olhar de empatia pra todos, né? Que bonita essa jornada tá sendo construída. Então, com certeza, é um sonho, né? Eu nem pensei que ia ser assim, que ia ter... Quando a gente começou, eu não pensei que ia ter essa repercussão tão grande, essa aceitação assim, tão fácil, né? Eu pensei que ia ser assim mais doloroso, que ia ser mais... Mas nós somos tão aceitos, a gente é convidado pra participar de apresentações, festa de município, é nas escolas, né? Isso pra eles faz toda a diferença. Eles se sentem muito importante, né? Qualquer apresentação, qualquer coisa que eles possam estar fazendo dentro da realidade de cada um. Eu tenho duas alunas aqui que eu escrevi, elas segundo o concurso de valiza do município, do estadual. Então, assim, meu Deus, elas ficaram indignadas, assim, muito felizes. Elas não estavam nem acreditando que aquilo podia acontecer na vida delas. Então, assim, pode? Claro que pode, né? Independente da dificuldade que cada um apresenta. Porque cada um tem a sua dificuldade, mas, assim, temos que viver dentro da realidade de cada um. Cada um vai fazer do seu jeitinho, porque não precisa ser perfeito. E, aliás, quem é, né? Quem que é perfeito? Eu também não sou perfeito, né? Cada um faz da sua maneira. Basta as pessoas, a sociedade, as famílias aceitarem. Tem esse olhar de empatia mesmo, né, Mari? Tem esse olhar. E quais são os próximos passos desse projeto, Mari? Então, o nosso desejo é que, realmente, esse projeto continue crescendo, continue evoluindo. E que, cada vez mais, a gente dire que as pessoas que participem aqui, as famílias, estejam sempre felizes com o nosso trabalho. E que a inclusão não aconteça, né, só aqui, que ela aconteça no mundo inteiro. Porque eles merecem. Com certeza. Eu também acredito nisso. Obrigada, Mari. Parabéns por esse coração tão bonito, tão bondoso, por esse olhar para essas pessoas. E você ganhou aí vários filhos nessa jornada, né? Com certeza, eu sou muito grata, muito grata a Deus, muito grata às pessoas que abraçaram essa causa. E eu estou muito realizada e muito feliz por tudo. Obrigada, Mari. Receba aí o meu abraço, mesmo de longe. Um abraço para vocês também. Obrigada pela oportunidade de estar mostrando o meu trabalho. Que história bonita, né? História de uma professora que acabou virando um grande projeto, ajudando aí pessoas, tendo esse olhar especial para essas pessoas com deficiência. O programa Rede de Inclusão de hoje termina aqui. No próximo eu te conto uma outra história. Até lá! Legenda Adriana Zanotto